Mas você pode mandar na sua vida, nas suas heroínas, nas suas delírios, mas esse é o programa, esse é o quadro, meu programa, minhas regras. Respondendo como poderoso castiga. Como é que está seu casamento? Mais ou menos, mais ou menos. Estou um pouco chateado. Depois de três anos, não transa mais. A minha rola é média, mas está mal passada, porque não transa menos. Gostou? Isso é até uma meleca. Caralho, eu vi teu beck a te batendo, hein? Sabia que isso aí dá para ter confusão? Para com isso. Senhor, não terá de acordo com os antecedentes deles. Senhor, Jesus, deixa mais tudo, pelo amor de Deus. Senhor, cara, bate na boca três vezes, passa o seu cojel, pelo amor de Deus. Não, mas sem passar, alcoó, merda, contabilita. Jesus, retrato de Jesus, Deus, 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 Deus. Proteção divina, proteção divina, proteção de Deus. Ok. Agora, como se tivesse um amigo imaginário atrapalhando a nossa conversa. Qual o seu... Só um minuto, deixa eu falar um coelho aqui. Oi? Qual o seu... Pode pegar lá. Qual o seu... Rapidinho. Oi, tá lá, fala com você. Quer fazer um beijo? Fala com você. O que? Não, o Daliro está aqui. O Daliro está aqui. Fala com você. Qual foi o local preferido... Que isso? Preferido que você já passou suas férias? Cara, eu gosto muito de... Pera aí, só um minutinho. Que isso? Pera aí, gente. Pô, merda. Fala com ele aqui. Que isso? Eu gosto muito de... Falei com o pau na minha boca. De Maceió. Foi mal. Que isso? Que isso? Oi. Que isso? Tá, pera aí. Que isso? Larga, larga. Larga ele. Larga, larga. Solta que eu solto. Solta que eu solto. Solta que eu solto. Ai, eu tô... Ai, eu tô ajudando. Ai, eu tô ajudando. Ai, eu tô ajudando. Pera aí, eu vou te ajudar. Pera aí, gente. Para. Ai, dedo do cu não. Para. Para. Não faz isso. Volta às sete e meia. Para. Ai. E agora, com o meu irmão dos adolescentes se provocando. Vem cá, quem é seu... É tipo assim, seu ídolo nas artes? Que batom aqui é esse? Ué, não posso usar batom agora, não. Esse batom é meu. Ah, é? Eu peguei da mamãe nas minhas coisas da mamãe. Que mamãe é essa? Ué, a mesma coisa que a tua. A minha mamãe. A minha mamãe já traduzou com o Vera Fiche. Você não faz inglês. Eu não faço nada. Você nunca fez inglês. Nossa, ele não faz... Você nunca fez inglês. Nada eu estou ouvindo. Nada dele me interessa. Mamãe é. Mamãe é. Você vai vir, porque quando eu te chamo, você não... Você não vem para ele, né? Eu vou te dar uma porrada no meio da sua cara. Eu fio dentro do seu cu, que tem teu amigo que faz o dedo do teu cu. Para você ver só. Seu amigo imaginário está te... Eu estava estudando. Seu amigo imaginário está te influenciando... Nossa, eu estou suado para... Tipo, isso aqui está coladinho. Eu fiz um pouquinho de xixi, tá? Sério? Sério. Assim que você chegou, eu fiz só três gotinhas de homenagem para te mostrar. Mas quando eu cheguei, eu vou agora. Eu fiz duas agora, um Pogamander meio de mim. Cô, é renta. Bianca. Reinaldi. Sônia. Abrão. Tiffany. Loja. Boa. Impedindo o outro de ir embora. É, você vai... Qual a próxima viagem que você vai fazer? Olha, Tata, eu... Na verdade, eu vou sair daqui direto, eu vou para a Bolívia, né? Sério? Eu nem vou ter muito tempo para poder falar com você. Porque você me prometeu que ia começar mais cedo. Eu fiquei um pouco chateado, não queria falar sobre isso. Espera, espera! Tá, mas eu posso ir para a Bolívia com você? Ou não, né? Você não me convidou. Não, aqui... Não, espera! Não, espera! Mas é porque você está sendo muito mal educada de lutar para ir na viagem. É o jogo anterior, jogo anterior, jogo anterior, né? Não, eu. Eu estou impedindo de ir embora. É, na verdade, eu fico muito chateada. Você fala assim, a falta de educação, fala assim, cara, deixa eu ir na viagem. Tá, tá, desculpa. Não tem mais relação... Peraí, peraí! Mas, poxa, eu não posso ir na viagem em nenhum momento com você. Bom, então, de repente, eu vou sozinha nessa viagem. Não, espera! Espera! Eu vou fazer o seguinte... Fecha de novo? Não, eu tenho um pelo aqui. Tem um pelo? É porque eu não posso ter pelo? Ah, gente, dane-se. Nossa, espera! Não dane-se, não! É foda-se que diz. É, espera aí! Não fala foda-se para mim, cara, eu fico muito puta. Não, não, não fique... O que é isso? Não fique puta, não fique puta. Eu que tenho que ficar chateado. Você fica mostrando a snadga para mim? Espera! Eu não vou mais mostrar, espera! Quê? Espera aí! Tá trazonal! É, hein! Tá trazonal! Pers wise, espera aí! Traz autonomia! É, eu já emendo agora. Eu já emendo agora. Você vamos fazer agora. O que você quer? Falando apenas como o Silvio chama. Mas é claro. Mas se ele tá cá, você fala como você quiser. Mas é claro! Vai lá quem quer, 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 quem quer dinheiro! Ai. Lombardi, vai lá embaixo agora. As promoções que você vai mostrar agora para a gente do estimar. Ok, Silvio. Ela vai ganhar uma lavadora novinha, novinha. Muito obrigado, muito obrigado. E agora com filtros. Me diga, o que o sol estudou e por que você suave, né, gente? Ah, eu não entendi essa pergunta. Bom, vamos então para um próximo questionamento. Me diga, o que o sol estudou e em que momento você saiu? Qual foi a situação que você teve? Para que eu não fosse continuar, se eu fosse quase... Tá igual o Gil. Eu tô com uma certa dificuldade de poder entender suas perguntas, mas vou falar sobre a minha vida. Eu comecei no jiu-jitsu em 74. Eu não tinha esse tipo de rosto, mas é muito tatame na cara, é muita orelhada no tatame. E aí a cara dá uma certa deformada. Não tenho medo de falar essas coisas, não, porque sou foda no jiu-jitsu, só bato-bato pra caramba. E se vier pra cima de mim, eu... eu...